Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz, muita paz e alegria, né? Aí é o seu coração. Gente, hoje eu queria conversar com vocês na nossa pílula sobre obsessão, esse flagelo que assola a humanidade e te mostrar como a cocriação te liberta das obsessões. Estou te falando, quando eu falo da vida quântica abundante, muita gente não entende a seriedade disso e desperdiça uma chance de ouro de mudar o seu destino. Hoje eu vou te mostrar isso em relação às suas obsessões. Ai, ai! Fica comigo aqui! Antes disso, deixa eu só te lembrar, estamos com as nossas pílulas ininterruptamente, graças a Deus, há mais de 10 anos, olha só! Pílulas do Evangelho e tem o nosso aplicativo IRM Oficial. Baixa ele para você não ficar sem a pílula, gente! Campanha para todo mundo baixar o aplicativo, porque às vezes no dia que você mais precisa da pílula, o seu amigo não te envia. Aí você perde, entendeu? O aplicativo IRM Oficial é gratuito, é online, é levinho, você vai receber pílula sempre que você precisar, todo dia. Combinado? Tanto a diurna quanto a noturna. Meus amigos, quando a gente fala de obsessões, nós estamos falando do grande escolho moral que assola a nossa humanidade. Definição clássica de Allan Kardec no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. A obsessão, ela sempre existiu na humanidade e continuará existindo durante ainda muito tempo. O que acontece? Em linhas gerais, uma obsessão acontece quando nós temos uma influência de uma inteligência externa a nós, né? Que nos influencia negativamente, com intenção ou não. Por exemplo, você tem um espírito que se aproxima de você, às vezes ele nem tem essa intenção, mas ele está perturbado, andando por aí você se vincula a ele, ele vai sugar sua energia. Isso acontece direto, não teve a intenção de prejudicar e tem aquele que é intencional mesmo, é um inimigo de vida passada, alguém que você fez mal, desencarnou e a pessoa vê que você está aqui e tenta te prejudicar. De um jeito ou de outro, você tem as obsessões e nós temos uma exceção aqui que é a auto-obsessão, quando a gente mesmo faz o serviço, né? Nossos pensamentos negativos são tão ruins que a gente se obsedia, então a gente mesmo suga a própria energia, a gente mesmo cria uma vibração tão baixa, que eu brinco, até os obsessores, abre aspas, oficiais, têm medo de se aproximar da gente. Aliás, eu já ouvi isso, hein? O obsessor falando, eu queria até prejudicar ele, mas ele faz o serviço sozinho, sabe? Tirou até minha graça. Olha que coisa! Enfim, então a obsessão é um problema sério, porque a obsessão gera problemas de saúde gravíssimos, muitos problemas de saúde mesmo, problemas cardíacos, problemas de aneurisma que estouram, problemas graves de saúde, de câncer, vários problemas de saúde são potencializados por causa da obsessão. Não deixe isso bem claro, isso não quer dizer que a obsessão cria esses problemas, tá? Porque nós, quando vamos adoecendo, temos o nosso destino, naturalmente, então uma pessoa muito iluminada também pode adoecer e desencarnar, e nem só por causa disso ela tinha uma obsessão. Mas uma coisa é certa, raciocina comigo, se você está doente e você tinha uma chance enorme de melhorar, se você fosse uma pessoa positiva, vibrando no meio e com fé, ia fortalecer seu sistema imunológico, melhorar toda a química do seu corpo, claro que isso seria melhor, mas aí você, infelizmente, ou eu, nos dedicamos ao mal, nos vinculamos a energias negativas pelo nosso padrão de pensamento ou de atitude. O que acontece? A gente se torna responsável. Você tem um aquário limpo, pensa, um peixinho está no aquário limpo, o que acontece com o peixinho? Ele vive mais, não vive? Agora, imagina um aquário com água muito, muito suja, esse peixinho tende a morrer. É exatamente nós, num pensamento limpo, de paz, ou num pensamento muito prejudicado, em que você tem um obsessor que ainda fomenta aquilo que não é bom. Então é lógico, gente, que quando você se dedica a aprender sobre a vida quântica e compreende que você pode se libertar dos seus pensamentos negativos e criar uma vida diferente da que você tem, é claro que cedo ou tarde você vai te libertando das obsessões. Primeiro que as bases da vida quântica são a gratidão, o amor verdadeiro e a cocriação consciente baseada na lei de Deus. Ou seja, tudo que Jesus ensinou. Obviamente existe uma série de ferramentas, de técnicas para fazer isso, que torna o processo mais prático e palpável para a maioria de nós, que às vezes parece muito abstrato. Mas em suma, para você realmente ser um grande cocriador, você tem que ser um ser humano melhor primeiro. Então eu amo o projeto da vida quântica, por isso que eu adoro, quando eu falo aqui do curso da vida quântica que nós lançamos em 2020, graças a Deus, no meio da pandemia, no momento em que as pessoas estavam com medo, com receio, e isso transformou milhares de vidas, inclusive a minha. Por quê? Porque lembrou a cada um de nós o nosso poder cocriador que a gente às vezes esquece. Esquece mesmo, né? Porque a gente fica tanto tempo vibrando na doença, na escassez, na miséria, e pior, a gente se rodeia de pessoas que são críticas, a gente se rodeia de pessoas que são negativas, a gente fica em relacionamentos doentes e aí fica difícil de você permanecer saudável. Não é verdade? Lembra, nossas células podem se predispor a manifestar geneticamente as doenças que trazem ou não, de acordo com o meio que estão inseridos, né? Estuda um pouquinho da epigenética que expande um pouco mais esse assunto. Então, resumo dessa história toda. É possível a gente ter uma vida muito mais linda e abençoada? Possível não? Direito de todos nós, gente. Olha o que Jesus falou. Vós sois deuses, um dia fareis aquilo que faça muito mais. Quem falou foi o Cristo, não sou eu não. Então o Cristo está esperando por nós. Mais do que nós estamos esperando pelo Cristo, Ele espera por nós. Então se liberte, seja uma pessoa de bem, compassiva, ore pelo obsessor. De verdade, queira que Ele se ilumine, porque Ele é um irmão nosso, que se perdeu e nós estamos perdidos, porque a gente está ligado a Ele, entendeu? Para que Ele se liberte e você também. Eu oro sempre pelos meus, pode ter certeza disso, para que a gente se liberte enquanto irmãos. Alguns que eu estou conversando aqui, uns de vocês vão entender perfeitamente a minha fala. Para muita gente isso pode parecer coisa de ficção científica, né? Viagem na manéz, porque você está chegando agora nos estudos da espiritualidade. Meu conselho, guarda as dúvidas e as críticas para o futuro. Olha a vida que você tem e analisa se realmente com a vida que você tem você está em condição de criticar e duvidar dessas coisas todas. Estuda, estuda. Jesus deixou muito claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa ignorância, gente, sobre nós mesmos, sobre as leis divinas, causa muito mais mal à humanidade do que a gente possa imaginar. Bem, quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E por isso eu reforço o meu convite da nossa Semana da Vida Quântica, que é abundante. Começa semana que vem. Deixa eu explicar isso direitinho. Vai ter uma maratona da vida quântica com foco em cura e autocura. Nós vamos trabalhar as vidas passadas, presentes, corpos espirituais, essa relação dos nossos pensamentos com as obsessões. E vamos trabalhar em especial como que a cocriação consciente funciona. É lindo demais esse projeto. Vai ser do dia 11 ao dia 14. Mas aí vai ter uma preparação, para quem quiser se aprofundar, nos dias anteriores. E vai começar terça-feira que vem. Então de terça-feira, dia 27, já começa, 6h40 da manhã. Estou te esperando com bom dia e prosperidade na terceira edição, falando da vida quântica e abundante. Então, resumo da história. Se inscreve nesse projeto, no banner aqui da pílula. Mesmo que você não vá participar todos os dias, é importante que você se inscreva, porque você recebe as lives, você recebe os links, entendeu? Tudo direitinho que a gente está preparando para você. Quem já participou sabe como é transformador. Meu Deus, tem muito conteúdo novo. Tá bom? Conto com você para divulgar muito para as pessoas que você ama, que tem muita gente que precisa a gente aprender a cocriar de verdade e se libertar de comportamentos e emoções e crenças, principalmente crenças limitantes ou e como tem. Tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz. E até breve. Até muito, muito breve. Tchau.